Como isso funcionaria e como a empresa teria que investir? Para a gente saber se essa combinação de códigos realmente funciona, a gente precisa testar. E a opção viável que nós temos é lançando o produto. Laptop. Gostei desse nome. A gente também pensou em lançar uma versão beta, de testes. Porque aí a gente já conseguiria o que a gente precisa, que é comprovar a eficácia do aplicativo. E aí? O que você achou? E aí? 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 Então... Eu amei o projeto. Amei, amei. Eu acho que tem a cara da empresa, aplicativos de relacionamento estão super em alta. Não distribuímos nada nessa categoria aqui. Então eu acho que essa parceria vai dar muito certo. Nossa, Arthur. Muito, muito, muito obrigada, Arthur. Nossa, eu não tenho nem como te agradecer. Obrigada, Arthur. Tem como agradecer sim. Quero essa versão beta no ar ainda hoje. Passa lá no RH, vê tudo certinho sobre o contrato. E, Amei, a partir de hoje você cuida da assessoria da sua irmã. Se esse aplicativo for tão bem como eu imagino que vai ser, ela vai precisar. Pode deixar comigo, Gordão. Parabéns, meninas. Sucesso pra nós e vamos ao trabalho. Mais uma vez, muito, muito obrigada. Você não vai se decepcionar. Espero que sim. Ó, vou te atualizando de fato. Tá certo. Tá certo. Oi, amor. Oi, amor. Você viu a postagem que o seu clientezinho fez? Não. O que que houve? Não tem nada de mais aqui. Ele só tá me agradecendo pelo trabalho. Eu não tô acreditando que você tá com ciúme disso. Não tem nada de mais. Olha a forma que ele tá se declarando pra você, ele tá te dando mole. Só faltou ele escrever um eu te amo no final. Para de ser exagerado, Benji. Você viu todo o processo, viu o quanto eu ajudei ele a crescer. Agora ninguém pode me agradecer na internet que tá dando em cima de mim? É isso. Se os seus clientes falarem com você da forma que ele tá falando, eles estão dando em cima de você sim. E eu, como seu namorado, tenho todo o direito de ficar com raiva, Miguel. Tá bom? Você tá certo. Vou falar com ele depois. Obrigado. Mais alguma coisa ou eu posso voltar a trabalhar? É só isso. Pode voltar a trabalhar. Vou tomar meu banho. Trava isso. Obrigado. O que será que eles vão pensar, hein? Sobre o quê? O que a gente tá fazendo? Grossa. Desculpa. Não sou nada. Acho que eles vão gostar. Quem não gosta de uma boa novidade? É. Acho que eles vão gostar. Você não se preocupa com isso, não? O feedback é imediato. Já já a gente sabe o que eles pensam pelas redes. É. Mas e se for negativo? E, Sarah, para de ser pessimista. Se não fosse pra dar certo, o Arthur não tinha aprovado o projeto. Sei lá. A cabeça desse povo é doida. Foca no envio dos convites. A impressão da galera a gente vê depois. Pô, se a minha assessora tá dizendo, meu... Quem sou eu que vou falar alguma coisa? Foca aí, garota. Tô caindo. Sono. Acho que eu vou pegar um café. Você quer? Ah, eu quero. Obrigada. Amiga, achei tua chance. Agora vai. Chance de quê? De você desencalhar. Ai, até parece. Tô achando que é uma coisa séria. Mas é sério, olha aqui. Vai, pega. Lê. Aí você me diz. Parece interessante. Será que isso funciona? Deve funcionar. Se eles tão anunciando, tô achando que até eu vou entrar nessa matéria. Anunciar não é sinônimo de nada. Quanto a mentira tem na internet? Ah, eu vou fazer meu cadastro. Já avisei porque eu sou uma ótima amiga e... Eu quero que você saia dessa seca sem fim, né? Liga que tá meio complicado pro teu lado. Seca eu? Ai, acho que você tá me confundindo com outra pessoa. A outra pessoa, hein? Tu não vai pro céu, não, hein? Para. Parece que fala. O que que vocês já tão falando de mim aí? Eu mal cheguei, meu nome já tá na boca de vocês? Ei, gente falando. Eu? Fiz só um comentário. Vocês não trabalham, não? Nessa hora as duas já tão em casa? Eu não trabalho igual de vocês, hein? Olha quem fala. O que que você tá fazendo em casa uma hora dessa, querida? Fui no dentista, eu. E eu trabalho de casa hoje, Karen. Eu também. Eu tô vendo como vocês tão trabalhando. Se liga que não, a gente tá almoçando. Bom, vou tomar um banho e tirar esse cheiro de dente. Hum, onde você ia? Vou ver o negócio que é coisa boa. Olha aqui. Vai mudar a sua vida. Eu tô com medo, Elis. O que que vocês tão aprontando? Tá, olha. Vocês acreditam nisso? Por que não? Tá na cara que é furada? Furada por quê, Karen? A gente não pega digital, desbloqueia o celular? Eu acho que é super possível essa combinação. Ah, eu já tô aqui, ó, esperando o meu match. Ai, meu Deus, vocês são loucas. Eu não caio nessa, não. Você vai perder a chance de encontrar só uma gêmea, Karen, sério. Ai, vou perder, né? Vou perder. Depois de um dia a gente não te avisou. Agora eu posso tomar meu banho? Ah, vai, vaza. Obrigada. Vai, vai, Lobtote. Valeu. Tô chata, cara. Elis. Elis. Ah, assunto sério. Ah, a louça hoje é sua, tá? Ah, não, cara. Eu lavei ontem. Você lavei de novo? Ah, não. Não vem, não. Aqui, eu, nessa casa. Meu pratinho aqui. Até vacilona dessa, hein. Olha isso. Parabéns. Você foi escolhido dentre tantas influências para ter acesso exclusivo à versão beta do nosso mais novo aplicativo de relacionamento, LoveTouch. Através dele, com alguns dados e a sua impressão digital, você vai poder se conectar com a sua combinação única. Não fique fora dessa. Você ouviu isso? Ouvi. Não me colocaram o valor da publi, não. Você tá preocupado com o valor da publi? Eu tô, você não. Meu bem, esse aplicativo pode acabar com o relacionamento das pessoas. Ai, nada a ver, Benji. Tanto aplicativo de relacionamento aí e nenhum chegou perto disso. É só mais um jeito. Solteiro, deixa de ser solteiro. Miguel, você é muito ingênuo. Você ouviu bem o que eu li? O aplicativo da Match através da impressão digital. As pessoas não ficam lá dando xizinho pra quem não gosta e coraçãozinho pra quem gosta. Eu ouvi. E você quer que eu faça o quê? No mínimo, devia estar indignado como eu. Faz o seguinte, coloca assim. Não quero testar o aplicativo. Obrigado. Não. Eu vou fazer muito melhor. O que você vai fazer? Oi, Benji. Oi, seus lindos. Tudo bem com vocês? Então, gente. Eu acabei de receber uma mensagem que me deixou indignado. E eu preciso compartilhar minha indignação com vocês. Pra que isso? Desliga isso. Eu desativei os comentários porque eu não vou conseguir ler mesmo. Mas quando eu terminar a live, eu vou deixar um post, tá? Pra vocês darem a opinião de vocês. O que acontece, galera? Como vocês podem ver aqui no título da live, aplicativo de relacionamento. É isso mesmo. Vai lançar um aplicativo de relacionamento que dá match nas pessoas através da impressão digital. E quando eu li essa mensagem, automaticamente passou na minha cabeça que isso pode destruir o relacionamento das pessoas. Por que pode destruir? Porque quem é que não sonha em ter a sua metade da laranja? Quem é que não sonha em achar o seu par perfeito? É isso mesmo, gente. Mas não caiam nesse golpe. Principalmente você aí, tá? Que tem seu namorado, a sua namorada. Não vai trocar o seu relacionamento por conta de um aplicativo qualquer. E como eu não vou salvar essa live mesmo, eu vou jogar o nome do aplicativo na roda. Love Touch. Quem ouviu, ouviu. Quem não ouviu, não ouve mais. É isso, galera. Um beijo. E até breve. Falei que tô leve. Tinha necessidade disso? Era só falar, não quero testar o aplicativo. Simples. Não. Assim é muito sem graça, muito sem emoção. Essa sua emoção ainda vai te prejudicar. Ai, não vai nada, Miguel. As pessoas gostam da audiência. Ah. Isso é você que tá falando, né? Tô exausta, essa meia. Tipo câimbra nos dedos umas quatro vezes hoje, já. Tô aguentando. Ah, se nem me falha. Minha mão tá doendo tanto que eu não consigo nem segurar o celular. Hum. Tá bem que o Arthur liberou a gente cedo hoje, porque ó. Chegar até o final do dia não ia dar conta, não sei. Eu tô tão cansada. Tô com preguiça até de tomar banho. Uma pessoa porca. Falei que tô com preguiça. Não falei que eu não vou tomar? Ah, sei lá. Quando você era pequena, faz de tudo pra fugir do banho, você lembra? Vai que você tá voltando aos velhos hábitos. Ah, não vou nem te responder, tá? Tá ligando. Hoje em dia foi cansativo, mas foi ótimo. Caralho, me fala. Você tem noção que se tudo der certo, em uma semana, o Love Touch tá nascendo pro mundo. O cara não podia querer pedir mais nada na vida. Não podia sim? Hum. Que é... Amorada, né? Pra ver se sua vida sai desse marado. Você me desculpa, tá? Você me desculpa, tá? Você me desculpa, tá? A vida amorosa te incomoda. Não é que me incomoda. Mas, namorar faz bem pra todo mundo. É. Não se faz. Ah, mas falando em namorado. Não ia ter namoradinho hoje, não? Não, eu? Sem condições. Tô muito cansada. Sempre fala isso. Daqui a pouco tá você enfiada na casa dele. Tá sentindo? O que é? Tá sentindo? O que é? Um cheiro de ciúme no ar. Você tá achando mesmo, linda? Acho que a impressão é sua. Digo. Emily. Emily. Foi, sua chata. Eu tô falando sério. Olha. Olha isso. Para. Que incrível. Estamos nos tópicos do momento. Eu disse que você ia conseguir. Olha só. Nós somos um sucesso. Meu Deus do céu. A gente conseguiu, irmã. Gente. Ai. Cara, eu não acredito. O que é? O que é que o povo tá falando? Que isso é? Ah. Ah, é guerra. É guerra, sim. É guerra. É. Eu acho isso ruim da infantilidade da sua parte. Sério? Ah. Ah. Ei. Você tá falando sério, você tá falando sério, você tá falando sério, você tá falando sério. Precisação. A gente madura, a gente é adulta. Tá. Chega. Tá. Tá. Peraí. Tá. Vamos ver, gente. Bota aqui esse travesseiro do chão. Oh, meu Deus. Tô comemorando muito, 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 muito. Ai, para a ver, gente. Ai, gente. Somos. Tô, meu Deus. 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto